Eu não posso esquecê-la e esquecer meu pai, se hoje eu sou prefeito graças aos dois que me puseram nesse mundo, que me deram educação, que me ensinaram a brilhar esse caminho, acima de tudo o respeito que eu tenho pelo povo e a humildade. Meu pai já me dizia quando criança, quando eu disse meu pai, o senhor é deputado, o senhor está em Guionte para São Luís, o senhor pode indicar, o senhor pode pagar uma passagem de avião e ele dizia, meu filho, quem me colocou lá foi o povo e dele eu não posso me afastar. E é assim que eu penso, foi assim que eu aprendi então minha mãe, a senhora que não está aqui, que está doente, o complexo de saúde leva o seu filho, leva o nome do seu filho o sargentinho Rosa Filho, talvez a senhora não possa estar presente na inauguração no domingo e se for, com certeza, lá no sábado, eu vou pedir até os médicos que liberem, que seja de cadeira de roda que ela possa ir lá na inauguração, porque eu sei que aquilo vai até ajudar no reestabelecimento da saúde. Então meu pai, muito obrigado, muito obrigado a todos que me colocaram aqui, muito obrigado a todos que acreditam que eu não meço esforços para melhorar o município e não meço mesmo eu não acordo 4 horas da manhã, não é porque eu sou de ferro, não, porque eu não sou de ferro eu sou como um ser humano, como qualquer um de vocês, mas eu acordo, preocupado com a cidade como uma mãe não dorme, preocupado com o filho como está doente, eu perdo dessa forma e eu sempre digo, podem falar tudo o que quiser de mim, eu na função pública eu estou pronto para receber agora nunca vão falar que falta amor e respeito a esse povo. Parabéns com as dias e muito obrigado.